Se a sua roupa acabadinha de lavar não tem o cheiro agradável de roupa lavada, a sua máquina está a reclamar um pouco de atenção. A borracha entre a porta e o tambor acumula bolores e sujidades que podem voltar para o interior da máquina. Se fizer 4 lavagens ou mais por semana, uma vez por semana passe um pano úmido no interior da borracha. Esta é a zona preferida de pequenos objetos que ficam esquecidos nos bolsos, como moedas, cotão e cabelos. Se detectou ruídos invulgares na máquina, verifique a borracha. Quando a limpeza da gaveta e da borracha não resolve o mau cheiro, é a altura de inspecionar o filtro. É aqui que também acabam alguns itens perdidos na máquina e por vezes até pequenas peças de roupa. Antes de retirar o filtro, coloque uma caixa de plástico ou uma toalha à frente para recolher a água retida. Rode para retirar o filtro. Não estranhe se encontrar cotão. Passe o filtro por água corrente. Pode utilizar uma escova para limpar as zonas mais difíceis. Repite esta operação uma vez por mês. Mais fácil e igualmente importante para retirar odores da máquina é um banho geral. Que é como quem diz, uma lavagem a alta temperatura, como 60 graus, sem detergente nem roupa. Faça este programa de 6 em 6 meses. Em princípio, todas as águas estagnadas e impurezas que acabam por ficar em algumas zonas da máquina acabarão por sair nesta lavagem. Saiba mais sobre máquinas de lavar roupa no nosso portal. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti